Os alunos do curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, Núcleo Pedagógico de Vila Rica, deram início na última quarta-feira, dia 30 de março, à primeira das dez fases do curso. O curso de Direito da Unemate tem como objetivo a formação profissional de novos bachareis. Nesta quarta-feira, dia 30, os mais de 80 acadêmicos matriculados até o momento, dividido em duas turmas, iniciaram os estudos com a disciplina de Ciência Política. Serão ao todo 60 horas-aulas durante as próximas semanas. Ciência Política tem como objetivo geral fornecer as referências teóricas acerca do fundamento político, jurídico do Estado moderno, bem como os subsídios para a compreensão das relações de poder e de interesses que perpassam a sociedade. Legenda Adriana Zanotto